Peraí, vó! Vem, bota, bota, me usa! Bom dia, menino! Bom dia, menina! Acorda, acorda, acorda! Chama o papai, chama a mamãe, presta atenção. Hoje, mais um dia de culto infantil. E é muito importante a sua presença, sabe por quê? Porque hoje tem sorteio do boneco do ovelhão. Será que você mandou zocatinha? Será que você vai ganhar a corrida do cavalinho? Vai, cavalinho! Ixi, hoje a Eva não tá aqui pra gritar. Criança, presta muita atenção. O Natal está chegando. E com certeza você pensou assim, hum, vou ganhar um presentinho. Muito bom ganhar presente no Natal, né? Olha, eu lembro do Natal que eu ganhei um bonequinho do Comandos em Ação. Você sabe o que é um Comandos em Ação? Um soldadinho? Muito legal, né? E hoje eu amo brinquedos porque naquela época eu não tive todos os brinquedos que eu queria, mas sabe o que que acontecia? Eu tinha um, o meu amigo tinha outro, o outro amigo tinha outro e a gente juntava todo mundo pra brincar. E o melhor da história é você não ter tudo, mas brincar com todo mundo. Sabia? Ninguém tem tudo. Já quis um presente que você queria e não ganhou? Então a vida é assim. Mas olha, nesse Natal é uma oportunidade de você presentear outra criança, porque com certeza você pensou no seu brinquedo. Mas você pensou em dar o presente pra outra criança? Pensou em dar um presente? Você ser o Papai Noel de alguém? Ah, Papai Noel! A gente tem que contar essa história esse ano de novo, hein? Todo ano a gente tem que lembrar o que que é o verdadeiro Natal, quem foi esse gordinho, velhinho, bonitinho, da barbinha branquinha. É, a gente tem que contar essa história direito, beleza? Pega sua Bíblia, vamos ao nosso culto, que nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos cantar, nós vamos aprender, nós vamos falar a palavra de Deus à criança. E outra coisa, você precisa muito de saber que a Bíblia, a Escritura Sagrada, é o presente de Deus pra todo aquele que crê o Senhor Jesus, a revelação da Bíblia. Sabe o que é a revelação? Trazer à luz. Jesus ilumina a sua vida, criança, em sua vida de alegria. Vamos lá? Pega lá Romanos, capítulo 8, versos 38 e 39, que nós vamos ler junto. Vamos lá? Um do la si, vamos ir já. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bom dia, pessoal! Bom dia, gente! Hoje nós estamos aqui para cantar uns louvores com vocês, tá bom? Olha quem vem ajudar a gente, o Duque! Olha, Tia Flavian, nós vamos cantar aquela primeira música que diz assim, ó, que eu estou alegre. Você vai me perguntar por quê, tá bom? Claro, vamos sim. Então vai lá! Estou alegre Estás alegre Estou 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 alegre Oi, pessoal! Meu nome é Davi Eu tenho 12 anos e eu toco baixo E aí, pessoal! Eu sou Danuso Eu tenho mais de 40 Sou pai dos meninos Oi, amigo! Eu sou o meu Chavinho Eu tenho 4 anos Eu vou colocar a bateria para vocês E aí Eu sou o Se inscreva no canal 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 E o principal Orar pelas crianças que não conhecem a Jesus E depois dessa oração Tem um recadinho muito legal Do nosso projeto Caixa de Sapato Beleza? Mas vamos orar? Vamos orar com fé? Acreditando no nosso coração? Põe a mão aí no seu coração Pra gente orar e falar com Deus Em nome de Jesus O coração é o coração é o coração é o coração é o coração que eu estou falando que eu estou falando que eu estou colocando a mão na barriga Abençoa... Abençoa as crianças com a gente mas... Abençoa as crianças da igreja do Brasil Abençoa as crianças que não conhecem o Senhor provincias com todas as crianças e osa Amém, criança? Amém? Vamos lá? Presta muita atenção nesse recadinho, hein? Então, chegou o Natal! Que beleza! E o que criança quer no Natal? Brinquedos e presentes! E nós, há muito tempo, aqui na Oitava Igreja, temos um projeto especial para que você, papai, mamãe, amiga e amiga, participe conosco nesse projeto Caixa de Sapato. Veja só, eu, pastor Bruno, pastor de crianças e juniores, aqui, estou divulgando mais uma vez esse projeto que participamos, junto com muitas famílias, em presentear crianças por esse Brasil afora. Como que funciona esse projeto? Uma Caixa de Sapato, colocando o sexo, se é menino ou menina, marcando a idade e colocando presentes, participando com material de higiene, guloseimas, material escolar e sempre, sempre, brinquedos, porque criança precisa de ganhar brinquedo. É ou não é, princesa? Sim! Então, papai, mamãe, amigo, amiga, irmão e irmã, participe conosco. Você pode comprar a Caixa e encher você mesmo, escrevendo uma cartinha, mandando uma mensagem, ou então você pode fazer a sua doação, porque assim você participa conosco, se você tiver com o tempo apertado de montar a sua Caixa. Tá ok? Tem todas as informações aqui embaixo, participe e vamos juntos fazer o Natal de muitas crianças felizes. Fala, galera! Mais um Natal! Natal de gobel, de gobel, acabou o papel. Não faz mal, não faz mal, limpa com o jornal. Olha, esse Natal vai ser muito legal. Sabe por quê? Porque vai ter salpicão, arroz com uva passa. Vai ter o frango do papai. Ele ganha lá na empresa. Um animal morto. É, um frangão bonito. E olha, o melhor do Natal, sabia que é dar presente? É. Jesus falou que é melhor dar do que receber. Então, é muito legal receber presente. Mas também é muito legal dar. Criança, você tem que pensar nisso, sabia? Não seja egoísta, não. Aqui na minha rua tem o Enzo. É. O Enzo é muito egoísta. Ele acha que ele é dono de tudo. Só porque o pai dele trabalha numa empresa que é multinacional. Hehehe. É. Não, não pode ser igual ao Enzo, não. Eu até falei com ele. Ô, Enzo, me dá uma bala. Sabe o que ele falou? Não dou não, eu sou gorducho. E, eu não sou gorducho. Ora, ora. O Enzo tem que aprender a dividir. Eu aprendi a dividir. É. Eu dou dois biscoitos pra mim e um pro outro. Dois pra mim e um pro outro. Hehehe. É isso aí, galera. Abraço. Vamos preparar pro Natal. Eba! Olá, crianças. Meu nome é Marina e hoje eu vou contar pra vocês uma história. A história de Eliseu. Bom, Eliseu foi um profeta. Mas antes dele ser profeta, vamos voltar um pouquinho a essa história. Esse aqui vai ser o nosso Elias. Elias era o profeta do Senhor. E um dia, Deus falou com Elias pra chamar Eliseu. E Eliseu, então... Gente, Eliseu era de uma família muito rica. Mas ele largou tudo o que ele tinha para servir ao Senhor. Então, ele foi aprendiz de Elias. Ele aprendia tudo o que Elias fazia. Acompanhava ele em todos os lugares. Via os milagres que Elias fazia. Então, certo dia, Eliseu ficou sabendo que Elias iria para o céu. Então, ele orou e pediu a Deus que ele queria o dobro de bênçãos. Ele queria fazer o dobro de milagres. E Deus, então, capacitou Eliseu pra que ele pudesse anunciar o evangelho e falar para muitas e muitas pessoas. Bom, Eliseu realmente conseguiu. Ele era muito abençoado, virou profeta e visitava muitos reis de muitos reinos e fazia grandes coisas em nome de Deus. Bom, um dos milagres que Eliseu fez é bem conhecido. Certa vez, uma viúva chamou Eliseu desesperada porque ela estava cheia de dívidas. Ela não tinha dinheiro pra pagar nenhuma de suas dívidas, nem pra comprar comida. E ela tinha alguns filhos. Então, os filhos dela seriam levados como escravos pra pagar a sua dívida. Mas ela pediu socorro e Eliseu teve uma grande ideia. Ele perguntou O que você tem na sua casa? E ela disse que tinha azeite e poucas vasilhas. Então, ele disse Você vai arrumar muitas vasilhas e você vai começar a colocar o azeite dentro delas. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Essa viúva arrumou muitas e muitas e muitas vasilhas. E ela começou a colocar enchendo as vasilhas de azeite. Deus multiplicou aquele azeite. Ela encheu tantas vasilhas, tantas vasilhas e o azeite só terminou quando ela encheu a última vasilha que ela tinha. E então, Eliseu disse Agora, você vai pegar todas essas vasilhas e vai vender o azeite no mercado. Gente, e deu muito certo. Ela conseguiu vender o azeite, fez muito dinheirinho e os filhos dela não foram levados. Ela agradeceu muito a Eliseu e a Deus que foi quem realmente fez aquele milagre. Enfim, Eliseu foi uma pessoa muito especial e muito usada por Deus. E hoje, eu convido você a se dedicar à vida com o Senhor, orar e pedir para que Ele te capacite, para que Ele te dê dons, para que Ele fale com você, para que você seja usado na vida de outras pessoas também, para que você possa contar o Evangelho, falar do amor de Deus e abençoar as pessoas da forma como você puder. Um beijo para vocês e até mais! É isso aí, galerinha! E a gente está aprendendo, hein? Olha só, nós estamos vendo, então, sobre os profetas. E uma coisa que eu quero que você aprenda muito bem. Os profetas são as pessoas que entregam a mensagem de Deus para o povo de Israel no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, quem são os profetas? todo aquele que fala a palavra de Deus para as pessoas. Então, você pode ser um profeta, sabia disso? Vamos desenhar um profeta aqui? Ah, um profetinho é bem fácil, gente. Esse desenho não é difícil, vai lembrar um pouquinho o desenho do Noé, porque esse... do Noé, ó... do Lutero, porque o Lutero estava com o papel na mão e esse profeta também vai estar. Mas é muito fácil, você vai ver, ó. Primeira coisa, posiciona aí sua fúria na horizontal e a gente vai desenhar. Ó, primeiro, deixa eu colocar isso para cá. Olha só, vamos começar pelo nariz? Narigão, ó. Um C de aberto para cima, ó. Fez aí? Fez aí? Agora, os olhinhos. Um Ozinho aqui, outro Ozinho aqui. Beleza? Vamos deixar o brilhozinho? Deixa um pedacinho, colore o resto. Deixa um pedacinho, colore o resto. Tá ok? Agora, aqui, ó. Um lado, outro lado. Beleza? Você vê o que é isso aí? O que é isso? O bigode, ó. Eu vou fazer assim, ó. Um monte de montanhinha para baixo, ó. Uh, 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 uh. Vai ficar com a cara bem engraçada esse meu profeta, ó. Curva para cá, curva para cá. E agora, criança, ó. Barba. Desceu. Zig, zag, zag. Beleza? Olha só. Agora vamos fazer uma orelha nele? Orelha para um lado, orelha para o outro. Ó, a barba. Desceu, zig, zag, encontrou. Orelha para um lado, orelha para o outro. Curvinha aqui, curvinha aqui. Vamos fazer a sobrancelha? Sobrancelha, sobrancelha. Dois risquinhos. Tá ok? Vamos fazer o cabelo, ó. Faz um usão aqui, ó. Uh, 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 uh. E agora você faz assim, ó. Curva para cá, curva para cá. Beleza? Vamos fazer assim, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Encontrou aqui. Vamos fechar aqui. beleza? tá aqui a cara do nosso profeta faz aqui um risquinho assim ele tá com a cara de assustado quem vai entregar uma mensagem muito poderosa, olha só vamos fazer aqui ombro pra um lado ombro pro outro gente, ele tá com a cara de quem tá preocupado olha só, a mão vamos fazer assim curva um dedo dois dedos três dedos quatro dedos, fechou beleza? agora o papel, ó linha pra um lado, linha pro outro não tá tão fácil esse desenho não, hein? desceu, desceu acompanhando aí curvinha pra cá pra frente desceu, fechou aqui parece um trenó, tá vendo? parece um trenó, aqueles trenózinhos da neve que aqui não tem, né? vamos fechar aqui, ó vamos fazer aqui, ó uma linha aqui pra fazer assim da roupa, ó ó tá vendo só? aí tá lá o bracinho dele lá dele então você tem que completar o bracinho, né gente? claro ó, você pode até colorir aqui, ó pra mostrar que aqui é o escuro tá lá dentro da manga da camisa dele, ó ó, 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 ó viu só? entendeu o processo? agora aqui, ó de novo, ó linha linha e aqui a gente faz assim, ó por fora beleza? deu certinho? agora vamos fazer uma mãozinha com o dedo apontando pra cima, ó um dedinho apontou pra cima faz assim, ó curvinha pra cá agora faz assim, ó dois ó um, dois, três quatro cinco ah, que facinho, hein? e agora faz assim, ó desceu subiu encontrou de novo aí, ó o dedo dele deixa eu melhorar esse dedo aqui tá parecendo só um canavetinho ó dedo dele apontando pro céu, não é? mostrando assim, ó Deus virá ó e agora o que você vai fazer? desceu aqui, ó uma curva pra cá pra cá beleza? aqui você colore de novo que é o quê? a parte da dentro da manga dele ok? agora você junta aqui, ó aqui subiu e aqui de novo galerinha o que que a gente vai fazer aqui? faz uma linha assim aqui é o tipo o manto dele a gente pode fazer assim o manto beleza? viu só? vamos fazer um outro pedaço do manto dele aqui ah parece que tem uma capa não é? e aí está o nosso profeta ó que tá trazendo a mensagem vamos escrever aqui a mensagem mensagem esse desenho foi difícil? fala a verdade nem foi tão difícil assim duas linhas aqui ficou legal? ficou legal? o nosso profeta é isso aí ele tá trazendo a mensagem de Deus esse dedo aqui ficou bem esquisito também tá bom olha só vamos colorir então vamos colorir a mensagem do profeta tchau tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E eu vou vender muito brinquedo. Eu vou dominar o mundo. E vender brinquedo para as crianças do Brasil. Sim. Criança, você vai dar presente para alguém? Olha para mim. Vai dar presente? Vai dar presente? Agora, por que dar presente? Não entendo. Eu não entendo muito, criança. Por que no Natal dá presente? Não entendo. É. Sabia que lá na minha tela a gente não festeja o Natal? É. Lá a gente dá um parabéns para você. Criança, mas lá na minha terra a gente faz todos os brinquedos do mundo. É. Será que o Papai Noel é lá da minha tela? É. Criança, dê presente e compre ele comigo. E eu gostaria que você me explicasse o que é o Natal. Quem sabe? Quem sabe o que é o Natal? Você sabe? Eu não sei. O que é o Natal? Alguém me responde aí. Ah, criança. Eu quero dar presente. E quero que você compre o presente de mim. Ah, 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 ah. É. Eu não sei o que é o Natal. O Natal. Fala o que é o nascimento de alguém. Você sabe? Responde. Pode responder. Responde para mim? Tô espelando Tchau criança É isso aí galerinha Vamos ao nosso sorteio aqui Através da corrida do cavalinho Vai cavalinho Vai cavalinho Presta atenção, primeiramente A carta do Gustavo Gustavo é de Ipatinga O João Marcos Da Terra Santa Sabará João Marcos Aqui ó, tem a cartinha da Deixa eu ver aqui gente, que carta enorme Da Sara Gente, essa Sara deve ser aqui de Belo Horizonte Aqui de Belo Horizonte Também, e aqui ó O Emanuel Lá de Brasília Distrito Federal, é isso aí Boa sorte criança, e é isso aí Vamos na corrida do cavalinho Vai cavalinho É isso aí galerinha Olha só então, esse aqui O listradinho vai ser o Gustavo Esse aqui ó Esse branquinho vai ser o Emanuel Esse aqui ó O laranjinha Vai ser a Sara E esse último aqui ó O vermelhinho com azul O cavaleiro aqui vai ser o João Marcos Beleza? Nessa ordem então Presta atenção Vai ser o Gustavo O Emanuel A Sara E o João Marcos E é isso aí galerinha Vamos dar uma largada Vamos lá Vamos ver quem tá correndo na frente Meu Deus É o Gustavo que tá na frente Vamos ver quem vai ser essa recuperação Vamos acelerando Vai Sara Vai Sara Sara está acelerando Olha só o Emanuel Tá ficando pra trás Vamos João Marcos Corre, corre, corre Vamos ver galera É pelo jeito vai ser o Gustavo Olha só E correu E o Gustavo ganhou Galerinha É isso aí Parabéns É isso aí criançada Presta atenção O nosso Natal Traz a xirra Traz a xirra Ah Traz a xirra O nosso Natal Será que a xirra vai ser O cavalinho do trenó do Natal Será a xirra Olha lá pra câmera Criança Presta muita atenção Com a xirra aqui ó Tá olhando Tá olhando com a xirra Olha só criança Presta muita atenção O Natal É um dia muito legal O Natal lembra do nascimento de Jesus Não é xirra Sim ou não Xirra Tô falando com você Presta muita atenção criança Assim nós temos que presentear outras crianças E aí você tem que prestar atenção numa coisa Presentear outras crianças é uma coisa muito legal Dar presente Assim como Deus usou os profetas pra trazer a mensagem de Deus E dar alegria e esperança às pessoas Você vai ser um profeta de Deus Quando você prega o evangelho Quando você dá um presente Quando você se dá pra outra pessoa Sabia disso Você é um profeta Você diz a boa mensagem do evangelho Imagina você dando um presente E escrevendo uma cartinha E dando pra alguma criança Isso é muito bacana, não é? Então vamos participar desse projeto Caixa de sapato Papai e mamãe O mais legal é estarmos juntos Presenteando junto e montando essa caixa de sapato Junto com as crianças Beleza? Você pode fazer sua doação também Mas o principal é você montar sua caixinha de sapato Tá ok? E se você é de fora de BH Manda sua oferta aí Através desse link Que tá aqui pra gente Viu só? Esse link E também vai estar Eu vou colocar o link Aqui no YouTube Lá embaixo Nas descrições Tá bom? Beleza? Vamos orar encerrando Esse culto Mais uma vez Senhor, obrigado Obrigado por tudo que o Senhor nos dá Obrigado pela tua graça Obrigado pelo teu favor Obrigado por mais um Natal Obrigado porque vivemos na tua presença E abençoa Deus As nossas crianças As nossas famílias Em nome de Jesus Amém? E criança Não se esqueça Tá ok? De mandar sua cartinha De mandar o seu desenho De mandar tudo pra gente aqui O seu versículo Através do meu telefone aí Que tá aqui também Presta atenção Beleza? Beleza? E que o amor de Deus E o nosso Pai Que a graça do Senhor Jesus E que a comunhão E a consolação do Espírito Seja com você criança Que ama Jesus Tchau, tchau!